Enquanto uns aproveitam o feriado para passear, descansar, outros estão de olho no mercado da tecnologia. Estudantes e profissionais se reuniram para um evento que discute o futuro. É o Developer Segip Summing. Auditório lotado em pleno final de semana de feriado. Sabe o motivo? A busca pelo conhecimento tecnológico. A programação deste evento foi vasta, com profissionais da computação que trouxeram as novidades para o mercado em Sergipe. A ideia de trazer esse evento aqui para o nosso estado é exatamente atualizar tudo que há de mais moderno e tecnológico em termos de tecnologia, softwares que estão surgindo no mercado, metodologias que surgiram no mercado. Então a gente está pegando esses profissionais que têm esse know-how e a gente traz aqui para aplicar no nosso estado e fazer apresentações, explicando como aplicar dentro de suas empresas, onde trabalha, capacitar pessoas também de forma efetiva, com conteúdo de qualidade. Falar sobre tecnologia para alguns é difícil, mas lidar com ela pode ser mais fácil do que se imagina. Pelo menos esta é a proposta das empresas interessadas em facilitar a vida das pessoas. O que está chegando hoje para o mercado é exatamente uma fusão dos meios de pagamento com a tecnologia Android. A gente aqui no Sergipe Developers hoje mostrou exatamente isso aí. A gente mostrou um pouco dessa fusão dos meios de pagamento com a tecnologia Android, mostramos um pouquinho do que a gente chama de Smart POS, que são os POS que rodam Android, onde além de passar cartão de crédito e fazer os pagamentos, quem é programador, quem é desenvolvedor, pode construir um programa e rodar dentro dele. A gente está num momento que ainda tem uma crise com muitas pessoas sem emprego, mas na indústria de tecnologia a gente tem um monte de vagas, não só na Microsoft, mas em várias empresas, pessoas que palestraram aqui, e a gente não consegue contratar. Então falta gente boa. E às vezes as faculdades, por melhores que sejam, não ensinam tudo. Então é importante ter esses eventos complementares aqui de comunidade como esse de hoje, para que vários profissionais aprendam ainda mais, conheçam muito mais do que é preciso para estar no mercado de trabalho. Em Sergipe, o mercado de desenvolvedores da tecnologia cresce, mas faltam profissionais. Por isso, a proposta das universidades é atualizar o estudante que está iniciando a carreira e prepará-lo para o futuro no mercado da computação. Cada vez mais surge mais sistema, mais software, então precisa de mais profissionais. Inclusive durante as palestras, as pessoas das empresas dizendo, olha, precisamos de gente, estamos dispostos a contratar gente, precisamos de bons profissionais, e faltam profissionais do mercado, então é uma área realmente que cresce a cada dia. E são oportunidades como essa, um dos últimos palestrantes falou agora, olha, vocês estão fazendo diferente dos outros, enquanto pode ter gente viajando na praia, talvez, vocês estão aqui estudando, estão aqui trocando experiência, estão fazendo network, né, e estão atrás de oportunidades. É isso que a gente está disponibilizando na universidade. Inclusive a área de tecnologia é uma das áreas do mercado de trabalho que mais cresce no Brasil. Então, para quem quer investir nessa carreira, com certeza vai ter muitas oportunidades. Olha...